Oi, meu nome é Fernanda Gaibina, vim aqui hoje participar desse evento incrível da Gaibina's Assessoria como palestrante falando sobre liderança inclusiva. Eu tenho experiência na área de atendimento a clientes, sou apaixonada pelo tema diversidade e vim compartilhar um pouco desse conhecimento, fazer trocas de experiências e networking que a Gaibina Assessoria está oferecendo essa oportunidade para nós. Qualquer dúvida, me procurem no LinkedIn Fernanda Gaibina ou falem com a Gaibina's Assessoria.